Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Amados irmãos e amadas irmãs, tenham todos um bom e abençoado dia. Vamos fazer a oração do dia de hoje. Senhor Deus Pai e Todo-Poderoso, que o nosso dia, nossa família, nossa vida, nossos amigos e toda a humanidade possam receber a Tua bênção, o Teu perdão e a Tua misericórdia, para que no mundo haja mais amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidade. Senhor Jesus, Te suplicamos pela Tua paz, pelo Teu Espírito Santo, para que Ele nos ilumine e nos faça enxergar, que só em Ti, Senhor, encontraremos a verdadeira vida. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Santo Evangelho do dia de hoje é de São Lucas, onde o Senhor Jesus nos revela a importância de estarmos em Sua presença, quer seja através da oração da manhã, da oração da tarde ou da oração do dia. Hoje, somos convidados a deixar de lado as nossas preocupações exageradas de lado, os nossos afazeres e tudo aquilo que nos impede de ouvir a Palavra de Deus. Que as nossas preocupações e afazeres não impeçam de ouvirmos a Palavra de Vida de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a Sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, no Santo Evangelho do dia de hoje, Jesus Cristo dá uma verdadeira lição para todos nós e nos ensina o que é mais importante para a nossa vida. E, às vezes, andamos preocupado com os nossos afazeres, querendo fazer tantas coisas de uma só vez, que nos esquecemos do que é necessário. E essa palavra do evangelho de hoje me mostra a minha falta de fé, até mesmo diante de minhas tarefas diárias, pois muitas vezes eu tenho a mesma atitude de Marta. Fico muito preocupado com tantos afazeres e me esqueço de dedicar um tempo para o Senhor. E esse evangelho de hoje vem me alertar, que eu tome uma atitude diante dessa palavra, para que os afazeres e preocupações do meu dia a dia não me impeçam de tirar um tempo para o Senhor. Pois a coisa mais importante da vida é estar sempre na presença de Deus. Por isso, é importantíssimo fazer uma pausa durante o dia e ficar no silêncio com o Senhor, para que possamos nos alimentar de Sua palavra. Hoje, todos nós somos convidados a deixar de lado todas as nossas preocupações inúteis. O exagero pelo excesso de atividades e de preocupações, que faz com que, como Marta, nos afastemos de Jesus, deixando de ouvir os Teus ensinamentos. E por isso, o evangelho de hoje nos pede, que reservemos um tempo para ficar em paz com o Senhor, para um encontro pessoal com Jesus Cristo através da oração. E o Senhor Jesus Cristo hoje nos faz uma pergunta. Por que tu te preocupas e andas agitado por muitas coisas? Aprenda de vez que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Que possamos seguir o exemplo de Maria e escolher a melhor parte. E esse mesmo convite o Senhor Jesus nos faz hoje. Que todos os dias possamos tirar um tempo da nossa vida para escutar a Sua palavra e conversar com Ele, para que esta seja a melhor parte da nossa vida. São tantas as nossas preocupações diárias, que às vezes nos sentimos cansados com tantas tarefas. Jesus nos convida a fazermos uma opção e que possamos escolher a melhor parte. Pois muitas vezes trabalhamos tanto que não tiramos nenhum tempo para descansar. E somente Jesus Cristo pode nos dar o verdadeiro descanso. Que possamos nos esforçar, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. E que o Filho do Homem, Jesus Cristo, pode nos dar. Portanto, estaremos realizando as obras de Deus, acreditando naquele que Ele enviou. Jesus Cristo. Que possamos caminhar sempre na presença de Jesus. E não deixar que os afazeres e preocupações deste mundo nos roube o maior tesouro que temos, a melhor parte, que é descansar na presença do Senhor. E que não nos falte vontade e motivação para nos alimentarmos de Sua palavra através da oração. Para que a nossa vida possa ter sentido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.